Salve galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Wang e hoje galera eu vou trazer um vídeo muito legal sobre cicatrização posterior. Você acabou de fazer uma perfuração e você não sabe o que acontece depois, como que o corpo reage e como que o seu corpo vai cicatrizar. Fica comigo até o final desse vídeo porque lá no final eu vou dar uma dica super legal para potencializar a sua cicatrização, beleza? Então vamos lá! O que é a perfuração? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem rápida e prática o que é a perfuração e o dano que ela traz. A perfuração corporal nada mais é que uma agulha com um bisel alongado que com o mapeamento adequado do local a ser perfurado ela vem e faz todo o processo cortante dentro da pele causando o mínimo de dano possível. Isso eu falo da agulha Blade, essa agulha aqui, beleza? Ela vem com o mínimo de dano possível para que você sinta menos dor e a sua regeneração celular seja melhor, certo? E nesse processo de perfuração há o corte do tecido e morte de células, beleza? Se morreram células naquele local o seu corpo tem que repor essas células, beleza? Isso é a perfuração, corpo cilíndrico com ponta ponta agulha que corta e introduzido na pele, beleza? Isso é o mais simples, todos vocês sabem. A segunda coisa é o posterior. Você acabou de passar por esse processo que eu falei de perfuração, a agulha passou, fez todo o processo de perfuração, passagem de joia e acabou. Você saiu do estúdio. O que está acontecendo no local da perfuração quando você acabou de sair do estúdio? É simples, pessoal. Quando se tem a perfuração, as pessoas costumam dizer assim, ah, mas vai inflamar, vai inchar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai doer, vai... Obviamente que tudo isso vai acontecer, porque o nosso corpo é uma máquina. E quando você causa um dano ao seu corpo, aquele local onde houve o dano, ele manda sinais para o cérebro para que o cérebro mande anticorpos para aquele local, para que o organismo consiga reconstruir aquele local. E isso nada mais é que essa inflamação, a coceira, o inchaço, aquela parte mais térmica, mais quente do local da perfuração, isso são sinais que o seu corpo está mandando para o cérebro mandar mais anticorpos para poder consertar o local perfurado. Mas aí os anticorpos chegaram na perfuração. O que eles encontram lá? A joia. E aí eles vão falar, meu Deus, e agora? O que está acontecendo aqui? Tem no furo e ainda tem esse corpo estranho no meio. Como que a gente vai fazer? Se você não usa uma joia biocompatível, que é super importante isso dentro da perfuração corporal, se você não utilizar uma joia biocompatível, o seu corpo vai relutar, 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 até conseguir expelir o corpo estranho, ou ele vai causar uma lesão muito maior do que já estava na perfuração. Porque o seu corpo nunca vai aceitar o corpo estranho que não é biocompatível, que não é de biomaterial. O biomaterial, nada mais é que um material que inerce no nosso corpo não causa nenhum dano ao nosso organismo. Ele tem as partículas parecidas com as partículas que nós já temos no nosso corpo, então os nossos anticorpos não vão desconhecer aquele negócio. Por isso a importância de utilizar joias biocompatíveis, tanto no titânio, quanto no nióbio, e por último no ácido cirúrgico. Porque ainda existem pessoas que têm alergia, na verdade existem muitas pessoas, que têm alergia ao ácido cirúrgico, por causa do níquel e de outros metais pesados que tem na liga metálica. Então ele chegou lá e tem um corpo estranho que é biocompatível. E o que vai acontecer? Eles vão perceber que aquilo ali não causa dano ao organismo. Então ao invés de eles tentarem expelir, porque no início eles vão tentar, mas quando eles perceberem que aquela joia é biocompatível, o que o corpo vai fazer? Ele vai criar uma fístula, em poucas palavras, ele vai criar uma película protetora no envolto da joia. Nada mais é que, como se fosse isso aqui a joia dentro do corpo, isso aqui a pele que o corpo vai criar em volta da joia. O corpo vai fazer isso aqui. Certo? Ele cria uma barreira entre a joia e o nosso corpo. Para que o nosso corpo cria isso? Como ele não consegue expelir o corpo estranho, ele protege o corpo do corpo estranho. É basicamente isso. É. Basicamente isso. Sabendo disso, você imagina que esse procedimento, ou melhor, esse processo demora quantos dias? Em média quantos dias demora na sua cabeça esse processo de envolto de joia, ou melhor, do envolto do corpo estranho? Você acha que dura 7 dias? 14 dias? Pensa no universo microscópico e coloca no universo real que nós vivemos uma construção de um prédio de 20 andares. Vou botar poucos andares. Mas quanto tempo demora, em média, 3 meses, em uma construção como essa? Mesmo que tenha muitos operários? É assim que o nosso corpo trabalha diante de uma cicatrização e quando se tem um corpo estranho é muito mais demorado. Certo? Então, o importante de não girar e de não movimentar a joia, a importância de não se fazer isso, é para que você não rompa essa pele, essa pístola, a fibrose, eu acho que é isso, a fibrose, para que o seu corpo possa criar toda ela íntegra e que ela fique madura, fique resistente, a ponto de você conseguir tirar e pôr a joia sem romper a pístola. Então, nada de girar o piercing, nada de movimentar a joia, nada de tocar na perfuração. Quanto menos você tem atrito no local, melhor é. Isso, pessoal, é basicamente a cicatrização. Eu não sei se ficou tão claro assim, se vocês quiserem parte 2, de uma explicação mais detalhada, deixa nos comentários para mim, por favor. Certo? Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, que você se inscreva no canal, para que você acompanhe todos os conteúdos que eu venho trazendo em referente ao body piercing nacional. Beleza? Eu tenho muita informação também no meu Instagram. Eu vou dar agora a dica que eu falei lá no início do vídeo. Todos os dias antes de dormir, faça uma compressa com soro fisiológico. E a dica é essa, você vai pegar uma gase, vai pegar um soro fisiológico. Esse daqui é de 10 ml, mas na farmácia vende do maior. Desse aqui, ó. Você vai pegar a gase e o soro. Molha a gase com o soro ou algodão em disco daqueles redondinhos. Desse aqui, ó. Vou deixar aqui. Você vai molhar com o soro, certo? E vai colocar sobre o piercing por 10 minutos todos os dias, de preferência antes de dormir. Para que você hidrate e oxigene as células do seu corpo. É por isso que é importante que você não use algo ou qualquer outro tipo de agente que possa estar limpando a sua perfuração. O soro fisiológico é a melhor coisa que você pode colocar na sua perfuração recém-perfural, recém-feita. Beleza? O soro fisiológico, ele hidrata, oxigena as células e faz com que elas vivam muito mais tempo. Imagina assim que os operários da obra estão com sede e com fome e você leva água e mantimentos para esses operários. Você acha que eles vão trabalhar com muito mais vigor? Com certeza eles vão trabalhar com muito mais vigor porque eles vão estar energizados. Assim é as células dentro da cicatrização quando recebem soro fisiológico. Fechou, galera? Muito obrigado pela paciência e pela competência. Quem fala é o Anny. E até a próxima!